Tchê, tchê, vamos te lá, vamos rebolar, sai pica e a casa Ei, meu povo, trago a nova moda, para ficar Ei, menina, entra e dança na roda, vais gostar Sou alegria, tambores do ar, tu não vais parar A energia vai contaminar-se, tu vais salpicar 1, 2, 3 Se baixar, salpicar, se baixar, salpicar, pensando, salpicar, o vício que te agita Se baixar, salpicar, se baixar, salpicar, pensando, salpicar, o vício que te agita Só pica, 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 só pica Ei, meu povo, trago a nova moda, para ficar Ei, menina, entra e dança na roda, vais gostar Sou alegria, tambores do ar, tu não vais parar A energia vai contaminar-se, tu vais salpicar 1, 2, 3 Se baixar, salpicar, se baixar, salpicar, pensando, salpicar, o vício que te agita Se baixar, salpicar, se baixar, salpicar, pensando, salpicar, o vício que te agita Salpica, 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 salpica Pula, pula, não salpica, quem não vê, não acredita E se estou entrando, a mente contamina toda a gente Eu só quero é salpicar, meto o corpo a rebolar Vou te dar só uma dica, quem não gasta não tem pica Se baixar, salpicar, se baixar, salpicar, pensando, salpicar, o vício que te agita Se baixar, salpicar, se baixar, te picar, pensando, salpicar, o vício que te agita Só pica, salpicar, 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 salpicar E se baixar, salpicar, se baixar, salpicar, pensando, salpicar, o vício que te agita E baixa, salpicar, rebaixa, salpicar, pensando, salpicar, o vício que te agita Só pica, salpicar, 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 o vício que te agita E vai fechar, sabi que, vai fechar, sabi que, Anna não vim com o que você que está fingindo, E vai fechar, sabi que, vai fechar, sabi que, Anna não vim com o que você que está fingindo. Estão! Salpica, 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 salpica Salpica